Música Muito boa noite, Ibrahim Abaim. Semana espetacular. Com um assunto não menos espetacular, Bezrat Hashem. Eu queria conversar com vocês hoje, se Deus quiser, sobre um assunto que eu chamo de espinha dorsal de qualquer povo. Na verdade, qualquer pessoa vai pensar provavelmente da mesma forma que a gente está pensando. Mas, não só de qualquer povo, como do povo Yudi, que é um assunto, na verdade, é a espinha de verdade dorsal do nosso povo. Por quê? Porque olha que interessante. O nosso povo, o povo Yudi, ele começou aonde? O mundo começou em Bereshit. Mas o Bereshit do povo Yudi, qual que é? A Parashat Bereshit, o começo do mundo do povo Yudi, qual que é? Se a gente for pensar, talvez, dessa forma, é a história de Avraham Avinu. Avraham Avinu não foi o primeiro monoteísta do mundo, é sempre bom lembrar isso. Certeza que Adama Rishon era monoteísta e daí por diante. Avraham Avinu foi aquele que reinstituiu o monoteísmo no mundo. Porém, Avraham Avinu foi o Bereshit, o começo, o DNA, aquela primeira semente do povo Yudi. E a pergunta que a gente deve fazer é a seguinte. E fazer de verdade, não aquela Torá que a gente já escutou ontem. A Torá tem que ser vista cada dia de uma forma nova. E olhem como a gente vai ver ela de uma forma nova, a Bezerra Tashem. Por que a Shem escolheu Avraham Avinu? Que foi aquela semente de todo o mundo judaico que existe hoje, que a gente vê nos quatro cantos do globo terrestre. Por que a Shem pegou ele? Por que a Shem escolheu ele? A gente pode pensar aqui agora, e eu gostaria de fazer esse exercício, enquanto a gente escuta o Shur, óbvio que em poucos momentos, de uma forma muito sucinta, mas eu fiquei pensando, quando a gente fala a palavra esponja de aço, o que vem na nossa cabeça? Bombril. Bingo. Quando a pessoa pensa em relaxar, tranquilo, férias. Provavelmente ele pensa em uma piscina, uma imagem do mar, uma limonada, aquela cadeira espreguiçadeira. É isso aí. São imagens que vêm à nossa cabeça. Leavdil, quando a gente pensa em Avraham Avinu. Qual que é a imagem que vem à nossa cabeça? Qual que é a imagem que vem? Esponja de aço, bombril. Férias. Piscina. E Avraham Avinu, Leavdil? Qual que é a imagem que vem à nossa cabeça? Por que a Shem escolheu ele? Vamos ver o que a gente sabe da nossa Torá. Avraham Avinu foi um dos pilares de Chesed, bondade. Correto. Avraham Avinu foi aquele que reinstituiu o monoteísmo. Correto. Avraham Avinu foi o símbolo da coragem naqueles dez testes que ele teve. Um mais difícil do que o outro. E Avraham Avinu foi o símbolo de valores. Valores. Sabia escolher o que era correto e deletar. Jogar no lixo eletrônico o que não era correto. Olhem só que impactante. Chesed, monoteísmo, coragem contra todo mundo que fazia idolatria, valores, testes. É impactante olhar para a Torá. Sempre de uma forma nova e verdadeira. Fiquei pensando, tudo isso que a gente falou de Avraham Avinu não é 100% verdade. É 101% verdade. É 1000% verdade. O único problema é que o jackpot de Avraham Avinu, a razão que nós dizemos sempre, em qualquer fila, Elohe, Avraham, não foi por chesed. Não foi por monoteísmo. Não foi por coragem. Não foi por dez testes. Não foi por valores. Óbvio que tudo isso compõe Avraham Avinu. E é tudo muito importante. Mas qual foi o jackpot pelo qual Hashem escolheu Avraham Avinu? Olhem só que forte. A mesma Torá, então a gente nunca tenha pensado nisso. Porque a Torá é brilhante. E sempre dá para aprender alguma coisa nova juntos. É o seguinte. Não sei. E como que a gente pode saber o porquê Hashem escolheu Avraham Avinu? Em que ponto específico Hashem escolheu Avraham Avinu? Olha, a resposta é óbvia. Perguntando para Hashem. E como ele vai responder para a gente? Simples. Ele vai responder para a gente como ele sempre responde na Torá Kodoshah. Hashem conta para a gente na Torá Kodoshah que Avraham Avinu não tem filhos. Com Sará. De repente Hashem falou para ele, olha, eu vou te dar filhos, um futuro. E esse futuro vai a qualquer lugar. Qualquer lugar que tiver máquina de Coca-Cola, ou mesmo que não tiver máquina de Coca-Cola, vão ter Yehudim no século XXI. Qualquer lugar Avraham Avinu vão ter Yehudim. E Hashem conta para Avraham Avinu, olha, sabe o quê? Eu vou te contar o porquê eu te escolhi. Se foi por recet, por monoteísmo, por testes, por valores, porquê eu te escolhi. Hashem conta para Avraham Avinu o seguinte. Em Parashat Vayera o seguinte. Que Edativ. Hashem dizendo para Avraham Avinu. Eu, maiúsculo, Hashem, sei. Que o quê? Lemana xerit savet banav. Que você, Avraham Avinu, vai ordenar os seus filhos. Vet beto. Toda a tua casa. Quem mora com você? Que não são só os filhos, tem esposa, tem outras pessoas que moram em volta. Que vocês vão cuidar da vontade de Hashem. Ou seja, porque Hashem escolheu Avraham Avinu, que Edativ, porque isso é a razão, diz Hashem. Não é pelo recet, não é pelo monoteísmo. Tudo isso, óbvio que é importante. Isso compõe o Avraham Avinu. Mas o jackpot, aquela batida do martelinho final, porque Hashem escolheu Avraham Avinu. E só a Torá pode contar isso para a gente. Porque qualquer outra pessoa que falasse isso para a gente, seria um chute no escuro. Que Edativ. Porque eu sei que você vai passar isso para as próximas gerações. Ou seja, fato que você, Avraham Avinu, vai instruir as próximas gerações. Isso para mim, Hashem dizendo mais uma vez, é o porquê de você ser Elohe Avraham. Para sempre, vão olhar para mim, Hashem dizendo mais uma vez, como o Deus de Avraham Avinu. Eu estou associado a você. Por quê? Porque eu sei que você vai se preocupar com a sua continuação. Deve ser, pessoal, eu fiquei pensando um pouquinho, uma pergunta. Mas espera aí. Eu fiquei assustado quando vi isso na Torá. Porque se Avraham Avinu representa Chesed, Monoteísmo e tudo o que a gente mencionou, e foi uma surpresa que ele não escolheu Avraham Avinu por isso, mas sim pela continuidade, por que de fato Hashem não escolheu Avraham Avinu pelo Chesed, pelo Monoteísmo and so on? A resposta, eu acho, que é o seguinte. Porque Avraham Avinu é uma pessoa limitada. Avraham Avinu viveu um pouquinho mais do que 120 anos. Mas na história do mundo, que tem quase 6 mil anos, a história final do mundo tem no máximo data de validade 6 mil anos, Avraham Avinu não viveu nem 10% disso em tempo. Avraham Avinu é algo limitado. É sociedade, aqui companhia limitada. Avraham Avinu queria transformar, Hashem queria transformar Avraham Avinu em algo eterno. Como que dá para Avraham Avinu transcender o tempo? Por mais nobre que Avraham Avinu seja, por mais master que ele seja, ele sim foi óbvio. Não precisa do nosso approval. Mas Avraham Avinu era uma fração da história do mundo. Avraham Avinu se transformou na história do mundo uma vez que ele ordenou isso a seus filhos. Por quê? Porque um filho ordena o outro, o outro, o outro. Isso não se transforma mais em 150, 170 anos. Isso se transforma em 6 mil anos de história. Ou seja, por que que Hashem escolheu Avraham Avinu provavelmente? Não pelo chesed, não pelo monoteísmo and so on. Porque, de novo, isso compõe Avraham Avinu, mas por que ele não escolheu ele por N? Hashem falou, olha, por você, você é limitado, Avraham Avinu. Porque ninguém vive para sempre. Mas um povo, sim, vive para sempre. Se você criar um povo, uma descendência, filhos, netos, rinur, bisnetos, educação, continuidade, você vira eterno. E aqui, quando se fala hoje de rinur, no nosso estilo de educação, e vamos ver porque eu não estou falando educação dos filhos somente, educação no total, eu queria fazer um disclaimer, um aviso inicial. Sabem que no Mishkan, no Tabernáculo, havia uma observação impactante. Uma das peças que Moxher Abenu teve uma grande dificuldade de fazer ela, era a menorah. A menorah, na verdade, é muito difícil de ser feita, apesar que hoje em dia tem máquinas e tem coisas maravilhosas que fazem joias lindas, mas a menorah tinha uma peculiaridade que até hoje era difícil de ser feita. Tinha que ser um pedaço só de ouro. Não podia se pegar um pedaço de ouro, e mais um, e mais um, e grudar, e colar, e soldar, e fazer a menorah. Tinha que ser algo feito, chamado na Torá Mikshahat, um pedaço só de ouro. O Mishkan Bino ficou com uma dificuldade, falou para a Shem, como que fisicamente eu consigo pegar um pedaço de ouro, fundir ele, transformar ele em uma menorah, sem poder soldar peças distintas e formar uma menorah? A Shem fala para ele, olha, difícil mesmo. Tá bom, eu vou te ajudar. Joga o ouro no fogo, e daí sairá uma menorah. Maravilha. Ravíakov Kaminetsky faz a seguinte observação, nada mais, nada menos do que Bárbara. Diz Ravíakov Kaminetsky um minuto. Não é só a menorah que tinha essa peculiaridade. Os cruvin, que ficavam em cima do Oronocodes, aqueles dois anjos, eles também tinham essa peculiaridade, que tinham que ser feitos de um pedaço só de ouro. E por que lá nós não encontramos que a Shem falou para Moshan Bino também, joga o ouro no fogo e sairão dois cruvin? A gente não vê isso, por quê? Diz Ravíakov Kaminetsky o seguinte, porque a palavra keruvim, como a Guará descreve no Tratado de Sukká, keruvia, keruvim, são anjos, mas a palavra keruvim se refere a crianças. Fato é que os anjos tinham uma fisionomia, uma simbologia de crianças. Crianças representam o futuro da educação. Ou seja, olha, a Shem falou para Moshan Bino, menorah dá para jogar no fogo e vira ouro. Porém, em relação a keruvim, educação, futuro, crianças, não existem shortcuts, não existem atalhos, joga no fogo que vai sair a menorah. Aí vai precisar trabalhar, vai precisar quebrar a cabeça. Nesse caso, Moshan Bino, eu não vou poder te ajudar. Não você, Moshan Bino, para todas as futuras gerações, nós sabermos que em relação a rinur não existe uma segulah. Talvez para muitas coisas existem segulot. Para rinur não existe segulah de fritar alho, de colocar pulseirinha vermelha, dar duas cambalhotas, fazer ralar depois de pêsar. Para rinur não existe segulah. Para rinur existem alguns pontos que a gente vai, Bezerra Tasham, aprender juntos, e outros que a gente deve ter escutado coisas magníficas em outros momentos. Não dá para jogar no fogo e vai sair um filho. Daí não existe, para rinur não existe. Para a menorah, a Tasham falou, eu posso te ajudar. Então o primeiro ponto é que não existe uma receita única e universal. Por quê? Porque nós somos diferentes, nossos filhos são diferentes de uma família para outra e dentro da mesma família também são diferentes. Então não existe uma tomada que ela é para todo mundo. Tem 110, 220, em relação aos filhos tem muito mais do que 110 e 220 volts. Mas, alguns pontos e algumas diretrizes a gente sim tem. É o seguinte, existem algumas dicas, e a primeira que vai é o seguinte, a Tfilah de uma mãe, a Tfilah de um pai, ela tem que existir. Quando a gente fala de Tfilah, a gente sempre se lembra de ir na sinagoga e rezar. Não é isso, Tfilah. Também é Tfilah. Tfilah é conversar com a Shem em português em casa. Tfilah é conversar com a Shem na cozinha. Tfilah é conversar com a Shem no escritório. Isso é Tfilah. Pode ser com Teili, pode ser com palavras do nosso coração, pode ser depois de estudar o Magmará, cada um é diferente. Isso é Tfilah. E Tfilah não pode faltar nunca e para ninguém. Porque no banco tem um valor garantido pelo banco central. Em relação a Hinuch não existe nada garantido por ninguém, independente de quem são os pais e quem é o filho. Olhem só, falando em Tfilah, pessoal, o impacto master que a Tfilah tem nos nossos filhos. Tfilah, mais uma vez, é conversar com a Shem. Vamos ver da história também. A história verdadeira se passa com nada mais, nada menos, que o pequeno Meir. Meir próprio contou essa história quando era mais velho, mas na história, por enquanto, ele é Meir, uma criança. Ele conta que em 1894, quando eu tinha, ele próprio contando a história, meio, sete anos de idade, eu entrei no quarto da minha mãe e eu escutei ela falando, isso é Matfilah também, para si mesmo, falando alto para a Shem, a Shem, não existe um dia perdido que eu possa recuperar. A Shem, cada dia que for perdido, não dá mais para recuperar. E hoje vai ser um dia perdido, a Shem. E de repente eu vi, minha mãe Meir conta com lágrimas. Um dia perdido não dá mais para recuperar. Eu fiquei meio assustado, eu falei, mãe, o que você está falando? Eu escutei ela murmurando e dava para ouvir a voz. Eu falei, mãe, como assim um dia perdido não dá para recuperar? A que você está se referindo com quem você está falando? Diz, mãe, estou falando com a Shem. A que você se refere? Diz a mãe de Meir o seguinte, Meir, nós contratamos um Melamed, antigamente não tinham escolas, então cada pessoa tinha um professor particular. Contratamos um Melamed, um professor, de Pesach, agora, hoje, até o mês de Elul. E esse Melamed, esse professor, vem de Sohachov, da cidade de Sohachov. E eu ofereci para ele 300 rublos, mais o custo do transporte. E Pesach passou, ele devia ter chegado já, e ainda não chegou. E eu fiquei pensando para mim mesmo e falando, olha, cada dia perdido é irreparável, não tem conserto. São mais dois dias que você já está sem o Melamed, sem o professor. E de repente minha mãe começou a chorar mais um pouco. Foi um sentimento de verdade, íntegro. Uau! Minha mãe falou mais uma vez, mais um dia em vão, um dia perdido, que nunca mais vai dar para recuperar. Naquele mesmo dia, o Melamed chegou, um pouco mais tarde. E eu estudei com aquele mesmo Melamed, disse Meir, por seis anos. Os próximos seis anos, aquele professor de Sohachov, foi o meu professor, por os próximos seis anos. Eu entendi da minha mãe, da conversa da minha mãe com Hashem que eu escutei, do choro, daquela sinceridade da minha mãe, que a Toré é algo tão maravilhoso, e cada minuto perdido, cada dia perdido, é eterno. E qualquer esforço pequeno, ou grande certeza, é mais do que válido. E disse Meir, já no futuro, quando contou essa história, Ravmeir Shapira Milublin, o fundador do Daf Yomi. Uma página do Talmud, onde você estiver, a mesma página nos quatro cantos do globo, cada dia. Olha, disse Ravmeir Shapira Milublin, quem sabe, se não foi aquela sinceridade, aquela conversa, da minha mãe, não estava no meio da Midah, não estava fazendo Tehilim, conversando com Hashem, aquele choro, aquelas lágrimas, que um dia perdido, nunca mais volta, que de mim, saiu a ideia maravilhosa, e poderosa, de todos, e eu do mundo, algum dia, poderem, aonde quer que estejam, viajando de um lugar para o outro, estarem no mesmo Daf. E que a todo dia, não se pare de estudar. Daf Yomi, não tem recreio, não tem carnaval, não tem ponte, não tem feriado, todos os dias, Yom Kippur, Tshabeá, Vroxaná, Purim, o dia que for, festa de aniversário, todos os dias tem. Se Ravmeir Shapira Milublin, olha, eu quero que, se cada dia é precioso, eu quero passar esse sentimento para todos os Eudinhos do mundo. Disse ele, quem sabe, se não foi, essa sinceridade, essa Tfilá, da minha mãe, que me fez fundar o que hoje é chamado de Daf Yomi. Isso é Tfilá. E Tfilá, em correspondência a Rinur, nunca pode faltar. Mais uma vez, Tfilá é conversar com Hashem, em português, em francês, em espanhol, em inglês. Qualquer língua, qualquer idioma, aonde estiver, a gente normalmente tem essa ideia errónea, que Tfilá é só no Betacneset, na hora da Midano Shumé Tfilá, também, e é importante, mas não somente. Ravmeir Shapira Milublin, disse, qualquer ima, que quer ter, um filho, um midot, um filho, Talmidhaham, lágrimas, sinceridade, e Tfilá, é o caminho. Tfilá é sempre necessário. Eu queria andar um passo adiante, e que mais? Junto com o Tfilá, a gente pode aprender em relação a Rinur, juntos, aqui agora. Rinur, fiquei pensando, é algo completamente diferente, de todo o resto que a gente, talvez, possa viver. Em que sentido? Me explico. Yom Kippur, tem gente que usa, acho que nazismos usam aquele kitel, aquela roupa branca, outras pessoas têm um terno especial, tem pessoas que fazem Tanidibur, Yom Kippur, não conversam Yom Kippur inteiro, sobre nada que não é Torá, e Tfilá. Magnífico, mas Yom Kippur é um dia. Hashem está de olho na gente, vou me comportar melhor, e claro que é impactante e maravilhoso. Rode Shilur, é um mês de doze meses. Pesach, se cuidar de não comer nada de hametz na dúvida, tira da minha frente, sete ou oito dias fora de Israel. Rinur, educação, pelo qual o Avraham Avino foi escolhido, vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, doze meses por ano, ou seja, always, tu juro, não tem recreio. Rinur é algo peculiar, que não tem recreio, não tem momento de descanso, mesmo quando está dormindo, também é algo relacionado a Rinur, por quê? Porque nossos filhos estão sempre em volta da gente, eles estão sempre olhando para a gente, Yom Kippur é um dia, pensa que são sete, oito dias. Rinur, always, tu juro, sempre. Nós estamos sempre sendo filmados, cada pai e mãe é um ator, não ator de dublar, de enganar, não é isso que eu quis dizer, cada pai e mãe é um ator, onde o público que está olhando, os espectadores são os nossos filhos, aqueles que moram na nossa casa. É verdade, quando a gente está na sinagoga, está no trabalho, a gente pode ser outra pessoa, quando a gente está na rua, a gente pode ser outra pessoa, na sinagoga a pessoa pode andar tudo arrumadinho, se comportar de uma forma fina, que é muito importante, no trabalho ser muito educado, especialmente se ele tem um patrão, então ele precisa do patrão, ele vai ser educado e com razão, quando a pessoa tem pessoas ao redor dele, ele tende a ser uma pessoa, a pessoa de verdade é aquela que chega em casa, fechou a porta de casa, esse é o eu verdadeiro da pessoa, e é aí que começa o Rinur, porque nossos filhos não aprendem da gente em Yom Kippur, quando a gente balança na reza, um pouco, quando a gente, sete dias de Pesach, talvez, é parte, mas não só isso, quando a gente passa a fronteira da rua para a nossa casa, a gente fala, cheguei, agora eu posso ser quem sou eu, é nesse momento, que os atores estão olhando para a gente, na nossa casa, e acho que é por isso, que não é por acaso, que se a gente for olhar, no hino nacional, a gente vê as seguintes palavras, eu vou ensinar para os meus filhos, a mitzvah de Rinur, de ensinar para os nossos filhos, que foi pela qual, mais uma vez, a Shem escolheu o Vramavino, quando eu vou ter que fazer ela, diz o Passuco, quando você estiver sentado em casa, quando você estiver no caminho, quando você dormir, acordar, casa, dormir, acordar, tudo acontece no mesmo lugar, no caminho, quando você estiver na rua, grande parte do hinur é aí que começa o Passuco, quando eu vou ensinar meu filho, a noite em casa, e ao acordar, que horas eu vou dormir, que horas eu acordo, como eu me comporto em casa, Rinur é exemplo, por exemplo, já que a gente está falando de exemplos, na verdade, se a gente for olhar, o semáforo, demorou para abrir, e quando abriu, tinha alguém, obviamente, no celular na minha frente, que demorou para andar, e eu fiquei para trás, tendo que esperar mais uma vez, o semáforo abrir, qual que é a minha reação, meu filho está no carro, isso é hinur, na verdade, o hinur é, o levador demorou para chegar, e quanto mais as vezes, a gente aperta o botão, ele não chega mais rápido, a gente sabe disso, mas é instintivo, quantas vezes a gente aperta o botão, e fala, uf, 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 isso é hinur, é isso mesmo, exemplos específicos, que eu pensei com carinho, para o chiro ficar prático, hoje não tem janta, demorou a janta para sair, ou não tinha janta, qual que é a minha reação, tudo isso, é hinur, ou muito a gente fala, de emunar para os nossos filhos, tem que ter emunar, tem que ter emunar, tem que ter emunar, ok, meus filhos viram, que alguma coisa, que eu queria muito fazer, não deu certo, qual foi a minha reação, aí que vem sim a emunar, não é tanto, do shiur de emunar, é como nós reagimos para isso, porque nós somos, a inspiração, mesmo que a gente não pense a ser assim, nós somos a inspiração, dos nossos filhos, eles serão nossa sombra, o filho que menos quer ser igual ao pai, quando a gente vê ele crescer, ou a filha, igual a mãe, quando a gente vê ele ou ela crescer, a gente vê, uau, parece um xerox da mãe dela, do pai dela, dele, por quê? Porque na verdade, eles acabam por osmose, absorvendo da gente, quando teve alguma coisa, que a gente fez e deu certo, que a gente falou, yes, ou, junto com yes, Hashem, como você é gentil, é aí que as crianças aprendem a emunar, muito menos do que no shiur, no que do vartorá, no que precisa ter emunar, no que ficar repetindo mil vezes em casa, quando alguém liga para a gente, pedir tzedakah, e às vezes, os pais saem para os filhos não ouvirem, eu acho que está errado, eu acho que os filhos têm que ouvir os pais dentro do tzedakah, mas, eles ligam para a gente, a gente fala, agora eu não posso, depois de dois minutos, liga um amigo e fala, como vai, a gente conversa meia hora, talvez, se a gente está ocupado de verdade, fala, olha, posso te ligar daqui cinco, dez minutos, e retornar para o filho ver, isso é hinur de tzedakah, muito mais do que duzentos shiurim, que também são importantes, brajot, falar para os filhos, olha, tem que fazer a brajah alto, não adianta, tem que falar para nós mesmos, eu preciso fazer a brajah alto, sem gritar, obviamente, e de uma forma gostosa e sorridente, no momento certo, eles vão acabar engolindo, e vão acabar sendo igual a gente, é isso mesmo, outro dia, o menino falou para mim, um certo assunto peculiar, eu falei, olha, por que você está, nesse quarto do hotel, e não naquele quarto, ele falou, Rabino, porque sempre que eu viajo com meu pai, a gente vai com a nossa família, e sempre tem um quarto melhor, meu pai, assim diz o filho, meu pai cede, para os irmãos, mesmo que os irmãos não são mais velhos do que ele, acabou, esse pai não precisa ter um shiur de vatranut, o pai ensinou para o filho, que o que é, na vida, dê a preferência, leva a ter, pronto, rinur, é lembrar que nós estamos no palco, e por conseguinte, não é chato, é o contrário, é uma oportunidade da gente poder crescer, porque tudo o que a gente fizer vai virar um reflexo, e meus queridos, já que a gente está falando de exemplo, mais um último exemplo prático ainda, já que, esse é o ponto de rinur, é ser um exemplo, olhem que impactante, nossos pais, ligam, pai ou mãe, como que a gente atende eles, isso vale muito mais, do que 200 zalachot, que a gente ensina de, que budava é, na mesa ou o que for, óbvio que tudo isso é importante, ensinar zalachot, óbvio que eles vão aprender na escola, mas não é, olha como você se comporta com o papai, olha como eu, sem falar, me comporto com o meu pai, olha como eu me comporto com a minha mãe, não precisa nem falar, ele vai ver, em algum momento, a ficha vai cair, rinur é tefilá, rinur é ser bom exemplo, o nosso eu, se reflete neles, eu fiquei pensando nisso, eu acho que essa é a resposta, para alguma pergunta, que eu sempre tive, em Perkei Avot, está escrito no Perek Hei, o seguinte, quem tem três midot, e o Perkei Avot menciona as três midot, é aluno de Avramavino, e quem tem outras três midot, é aluno de Bilam Arashah, eu fiquei pensando, por que está falando dos alunos de Bilam Arashah, por que não fala de Avramavino e de Bilam, fala Avramavino era assim, e Bilam era assado, por que fala aluno de Avram, e aluno de Bilam, porque meus queridos, para a gente saber quem era Avramavino de verdade, para a gente saber quem era Bilam de verdade, é olhar para as próximas gerações, filhos, ou no caso alunos, porque o eu de verdade, não é quem Avramavino estava na rua, Bilam que estava na rua, era em casa, e esse em casa é visto nos nossos filhos, o nosso ser se reflete neles, eu queria ver com vocês mais um passo adiante, algo nada mais nada menos do que mega power, olhem que interessante, olhem que master, meus queridos, a nossa Torá é tão brilhante, eu na verdade fiquei de verdade emocionado quando vi isso, se a gente for olhar na Torá Kudoshá, Avramavino, que a gente falou que foi o símbolo do primeiro, e a Shem falou, eu vou escolher você Avramavino, por que? Porque você vai instruir as próximas gerações, eu tenho um problema com essa informação, que está natural, obviamente que a gente mencionou já há momentos atrás, Avramavino tem um filho chamado Itzhak, Itzhak nasce, e lá em Parashat Vairá, está escrito, que a gente vê Avram indo levar Itzhak para Aqedá, e eu tenho bad news, notícias ruins para vocês, eu fui procurar na Torá, algum diálogo entre Avramavino e Itzhak, e eu encontrei dois versos que aparecem em Parashat Vairá, Vayomer Itzhak El Avram, leio para vocês no fim de Parashat Vairá, Itzhak falou para Avramavino, Avram, meu pai, ele não chamou o pai pelo nome, porque é proibido, mas ele falou, Aviv, pai, aonde está o Corban que a gente está indo fazer? Ele estava indo para a Kedá de Itzhak, Itzhak tinha 37 anos de idade, cadê o Corban? A gente está indo fazer a Kedá de Itzhak, cadê o Corban? Avramavino retruca para o seu filho, segundo o Passuque, e diz para ele, olha, Hashem vai mostrar para a gente o Corban, quando a gente chegar lá no lugar desejado, Halas, Kadish, that's it, finalizou, são os únicos dois Psuquim, que nós vemos um diálogo de Avramavino com Itzhak. Uau, como assim? Avramavino foi escolhido, por quê? Porque na verdade Hashem falou para ele, Habib, você vai instruir seus filhos, é por isso, esse é o jackpot que eu te escolhi, maravilha. E aí, cadê a instrução de Avramavino para Itzhak? Onde ele educou ele? Tem dois Psuquim, dois versos de diálogo que eu li para vocês, que é a caminho da queda de Itzhak, quando Itzhak tinha 37 anos já de idade, e that's it, the end. Nós não vemos mais nenhum bate-papo, conversa, entre Avram e Itzhak, ou Itzhak e Avram, whichever way. Qual que é a resposta? A resposta é, que a resposta já foi dita. Isso é hinur. A Torá está vindo ensinar para a gente que Avramavino não falou nada para Itzhak. É só de colocar um babador isso. O ser de Avram, ser, S-E-R, o que ele era, era o maior hinur do mundo. Avramavino não precisava dizer nada. Só o fato de olhar para ele, Abu Sakana, Mashallah Aleyron, isso já era o maior hinur do mundo. É isso. Esse foi o hinur. O exemplo de hinur. A que Hashem escolheu ele, nenhum diálogo entre Avram e Itzhak. Por quê? Não que não haja diálogo, diálogo de eles terem conversado, e um pai não precisa dialogar com o filho. Óbvio que os tempos mudaram. Mas o maior hinur do mundo, e eu acho que é por isso que a Torá só conta para a gente dois psiquim, olha, tem uma instrução que precisou dar em Halas, that's it. É o Avramavino ser exemplo para o seu filho. Magnífico. Um passo adiante. Olha, hinur não é fácil. Precisa fazer desfilar? Precisa. Lembrar que a gente está saindo 24 horas por dia sendo vistos, e na verdade isso não é algo pesado, é uma responsabilidade, mas é gostoso, que faz com que a gente possa melhorar e saber que tudo que a gente faz tem um impacto na próxima geração. Então, lembrar que hinur é ser exemplo. Olha, não é fácil, mas é a realidade. E que nós somos exemplos, a gente está sempre sendo vistoriado, Baruch Hashem, pelos nossos filhos, e que sempre seja com alegria. Eu fiquei pensando um pouquinho, nas nossas geladeiras, eu sei que ninguém lê, mas quando a gente compra a geladeira, ainda vem um folhetinho pequeno chamado manual. Tem o manual da geladeira. Quando a gente compra o fogão, vem o manual, o carro vem com o manual, o computador, a gente não lê nenhum deles, eu sei, mas vem com o manual, tá certo? Espremedor de laranja, vem com o manual. Fiquei pensando, quando a criança nasce, cadê o manual desse menino, dessa menina? Não tem pagina 2, se tiver um problema de educação, e tem 2, 3, troca o fusível. Não tem. Coloca na tomada, chama o técnico. Cadê? Por que tudo tem o manual, e hinur não tem o manual? Deve ser, meus queridos, que a gente também recebe o manual, quando nós temos o nosso filho. Não, não é a Torá. Tá certo que a Torá é o manual, mas não é isso que eu quis dizer. O manual que a gente tem é aquela intuição, aquele feeling. O fato de nós termos um filho, ou uma filha, ou gêmeos, tanto faz, isso faz com que Akadosh Barohu dá para cada um de nós, pai ou mãe, uma certa intuição. Essa intuição é um presente de Akadosh Barohu. O que a gente precisa, às vezes, que a gente se perde sem querer, é ter alguns ajustes, mas o manual de instruções, ele vem junto com cada um dos nossos filhos, que é aquela intuição, aquele feeling, aquele sexto sentido. Às vezes, com algum ajuste, com algum WD-40 com óleo, para tirar um pouco a graxa, para tirar um pouco a ferrugem, mas todo pai e mãe pode ser o pai e mãe maravilhoso, o melhor possível para aquele filho ou para aquela filha. Com carinho, que é o próximo ingrediente para o nosso hinur refletir nos nossos filhos, também vai. Filá, exemplo, e agora carinho. A história se passa com um aluno muito, muito, muito difícil. A história é verdadeira. E aí, menino difícil, em todas as escolas tem, e aí, os pais são chamados da escola, a escola olha para o filho, conversa com o pai, com o filho, psicólogo, etc. E fala, olha, a gente precisa da ajuda de vocês, o seu filho precisa de um profissional. Ok, se precisa, porque não, os profissionais têm muita sabedoria. E chega no profissional, depois de algumas consultas, vê que o filho precisa de algum remédio para poder acalmar ele e fazer ele entrar no esquema da classe escola, obviamente, que para isso precisa de um profissional. Voltamos. O menino fala, olha, eu até posso tomar, mas eu tenho vergonha, tem que tomar todo dia de manhã, diz o médico, num certo horário, é o horário de aula, eu tenho vergonha de tomar esse remédio. Então, pensam juntos, pais, escola, psicólogo, psiquiatra, a gente tem uma ideia. Olha, a gente vai tomar esse remédio perto do recreio e a gente vai achar um jeito com o teu professor. Então, chegaram a uma certa ideia de o quê? Pedir, o professor vai num certo horário lá, todo dia, pedir para o aluno, falar, olha, eu preciso tomar um café, quem pode ser o meu ajudante? E o aluno vai escolher aquele menino e é o menino que vai sair pegar o café do professor, ele aproveita, toma um copinho d'água, pluf, engole o remédio e pega o café do professor e dá para o professor. Assim, todo mundo vai achar que ele está saindo pegar o café do professor, o professor vai tomar aquele meio cafezinho lá, o que for, e o aluno vai tomar o remédio nesse inteirinho. Maravilhoso, fizeram um teste, um dia, dois dias, dez dias, o médico falou para esperar algum tempo, depois de duas semanas já viram uma melhora. Três semanas, quatro semanas e durante algum período assim longo, o menino ficou outra pessoa. A escola fez questão de ligar para o profissional, chamar o pai e os filhos, o filho e falar, olha, você é outra pessoa, você na verdade fez o que você precisava fazer, passou essa vergonha do remédio, a gente achou uma solução e muito obrigado, o seu professor não para de te agradecer, você mudou, você é uma pessoa muito melhor e mudou de pessoa. e os pais falaram para o aluno, parabéns meu filho, parabéns de verdade, o remédio está te fazendo muito bem. Aí o filho fala para os pais, como assim, remédio? Fala assim, aquele remédio que você está indo todo dia pegar o café, remédio, você sai lá com remédio, você não sai, falou claro. Falou, e aí, é isso que está te fazendo bem. Aí o filho fala para o pai, pai, tenho vergonha de tomar aquele remédio. então os pais perguntam para o filho, e o que você faz com o remédio? Cada vez ele sai, ele fala, olha, eu coloco o remédio no café do professor. A ideia impactante que tem aqui, verdadeira, é a seguinte, ele nunca tomou o remédio, o professor tomou. No caso, às vezes, é o professor que precisa do remédio. Não sempre, claro. Às vezes, somos nós, pais, que precisamos daquelas gotinhas, porque o problema não está nos filhos, muitas vezes, e nem nos pais, porque ninguém tem problema, é um ajuste que é necessário. Rinur é exemplo. Esse exemplo tem que vir de nós, muitas vezes, ou quase que sempre, ou sempre, e as gotinhas tem que ir no copo de café do pai e da mãe, que automaticamente se transborda para as crianças. É isso mesmo. o uso da nossa boca, o nosso sorriso, existindo, ou bravo, we choose, a forma com a qual nós fazemos brahot, como a gente acorda, o horário de acordar, meus queridos, difícil. Agora vem. o mexer ou não mexer no celular somos exemplos. Não adianta falar não mexe no celular. Tem que esperar, tem que fazer tefilar, e também tem que não mexer no celular na hora da tefilar. Tem que não mexer no celular na hora do café, do almoço, ou da janta. Tem que não mexer no celular o dia inteiro. A primeira coisa que eu faço, se eu vou mexer no meu celular, eles vão ver. Se eu trabalho sobre a minha pessoa de ir para o CNIS, para fazer tefilar, rezo, e depois eu ligo o meu celular e eu coloco ele online, algum dia meus filhos vão olhar para isso. É agora? Não sei. Depende da nossa tefilar. Depende da ajuda de a Kaduj Barucho. Mas nós precisamos ser o exemplo, meus queridos. É isso mesmo. A gente tem que entender que nossos filhos são igual um quebra-cabeça. É meio complexo mesmo. Não sei de quantas mil peças. Mas não dá para forçar para a peça encaixá-la dentro. Tem o momento certo e tem o timing certo. Mas uma coisa que não tem timing que é always é o exemplo. E atenção. Psicologia positiva, que é o que o mundo tanto fala hoje em dia, é muito importante. o mundo tem muito a nos ensinar. Elogio. Peguei você no flagra. Maravilhoso. Coisas boas têm que ser pegas no flagra. Muito mesmo. É verdade. Peguei você no flagra. Olha que legal que você acordou. A mesma energia quando ele não acorda tem que ser gasta quando ele acorda. A mesma energia quando ele vai mal na prova tem que ser verbalizada com elogio quando ele ou ela vão bem na prova. Essa é a psicologia positiva. pelo menos a mesma energia. A gente assume que o certo é given. Tem que fazer. E o errado tem que dar bronca. O mundo vem nos ensinando que isso não é correto. Como que eu faço isso? Tem que colocar gotinhas no meu cafezinho. Eu preciso ser um pessoal mais sorridente mais up pra poder elogiar os outros mais. Automaticamente vai continuar daí pra frente. Peguei você no flagra. Ótimo. Coisas certas especialmente. Fazer um big deal dos acertos. Uma festa de cada acerto de verdade. E um ponto em específico a se concentrar quando fala de Rino Ridele não podia pular chegando no estágio final do nosso diurno é o seguinte. Muitas vezes a gente fala na minha época nós pais falamos se eu falasse assim com os meus pais se eu chegasse em casa depois de tal horário outro dia um jovem até me falou Rabino por que eu preciso saber escrever? falei, peraí vai talvez a tabela periódica eu até entendo apesar que eu também decorei talvez prótons e newtons ok talvez amebas parasitas em biologia ok não sei o que você quer fazer mas saber escrever é básico hoje em dia não mais falei, como assim? Ele logo me falou uma informação muito importante e verdadeira olha não que eu não saiba escrever e não que eu ache que não é importante escrever mas ele falou uma informação muito verdadeira hoje em dia ninguém mais escreve a mão é no computador é no celular e nem escrever não precisa a gente pode até editar e quando a gente escreve qualquer coisa o computador o celular o que for ele corrige sozinho pergunta boa boa observação a gente ainda precisa aprender mas eu não sei por quanto tempo porque em algum momento vão começar a escrever pela gente é só editar e o corretor corrige os tempos mudaram antigamente eu não falava assim com meu pai antigamente não podia chegar tal hora em casa antigamente precisava saber escrever mais do que hoje em dia pode ser é isso mesmo os tempos mudaram fiquei pensando quanto mudou dos meus pais de Ronal e Brachá para mim e quanto mudou de mim para os meus filhos pessoal não dá para fazer uma forma científica isso ou quantificar isso mas dá sim para de alguma forma um pouco que a gente possa pensar juntos aqui o quanto que mudou dos meus pais para a minha pessoa x e da minha pessoa para os meus filhos 10x a geração mudou muito mais rápido muito mais veloz de uma forma muito diferente do que era antes não existe antes a gente fazer assim antes era hoje não é mais o mundo mudou a nossa gravata mudou o nosso relógio mudou o óculos mudou a equipar mudou a decoração da casa mudou o rinur também mudou porque a matéria-prima ela é diferente e nós também somos em parte diferentes mas a gente tem que ficar esperto e lembrar que não dá para educar uma geração hoje como nós fomos educados antes por igual que todo mundo muda eles também mudaram mas uma coisa é verdade isso tudo é verdade mas uma coisa ainda tem que existir e talvez eu acho que esse é o desafio em relação a rinur de verdade pensei muito tempo antes de falar isso para vocês escrevi aqui como sempre faço no meu shiur pensei em que falar para vocês o desafio especial hoje em dia eu acho quando se fala de rinur é o seguinte olha hoje em dia a gente tem celular computador mas os pais ainda tem que ser pais porque rinur é onde tem um pai que educa um filho um professor que educa um aluno de forma de exemplo com amor com o filar como a gente mencionou mas tem que ter instruções tem que ter uma certa hierarquia e o argumento que a gente escuta no século 21 é o seguinte cada vez mais eu não quero limitar o meu filho porque quem sabe lá se eu limitar meu filho quem ele vai procurar pode ser uma pessoa muito pior do que eu então eu prefiro ser uma pessoa gentil com ele e por conseguinte ele pelo menos fica meu brother lindo maravilhoso mas no português claro que pena isso não é rinur isso não é pai isso não é mãe eu gosto dele eu amo ele mas da mesma forma que a gente fala para um filho essa bala não é kasher e ele não come ou qualquer coisa cada um no nível dele os pais tem que limitar os filhos de uma forma carinhosa educada e ponderada e não toda hora não claro mas não existe já que eu gosto dele ele faz o que ele quiser não existe é difícil demais isso é fácil falar mas é difícil mas a gente tem que internalizar isso e agir não existe de forma nenhuma meus queridos que o diálogo em casa é dar dinheiro dar carona e me compram um tênis peraí tem que ser também e é o desafio mais uma vez podia falar mais mil vezes é o desafio do nosso século limitar nossas crianças porque o mundo no futuro vai acabar limitando eles talvez a internet é ilimitada o wi-fi pode ser que seja limitado mas o mundo não é ilimitado o salário que eles vão ter amanhã não é ilimitado a paciência do cônjuge não é ilimitado a paciência do patrão do sócio do funcionário não é ilimitado tudo é limitado como que eles vão saber lidar com essas limitações se eles nunca tiveram limitações se a gente não tem o poder a gente acha pelo menos que pode limitar eles tem que limitar porque quem ama de verdade com carinho e que o muito sens é aquele que limita saber que é obrigatório haver uma hierarquia em casa não existe o filho sentar na cadeira do pai sem pedir permissão eu estou sendo gentil com ele eu estou destruindo o rinuch na minha casa porque eu posso ser o melhor amigo do meu filho mas ele ainda tem que lembrar que eu sou pai e ele é filho eu sou mãe e ela é filha ou filho uma criança quando a gente vê ele a gente fala é uma criança ele tem um metro e setenta ela tem um metro e setenta é mas ainda assim é uma criança ela tem dezesseis anos é ainda assim é uma criança está me chamando de criança eu não estou falando isso para ele mas para nós pais a gente tem que falar ele é uma criança tem muitas coisas que ele não sabe tem muitas coisas que o cérebro dele ainda está em desenvolvimento não aprendeu tem coisas que precisam de maturidade que nós ainda estamos aprendendo mas muito mais do que eles e outras coisas que a gente sabe de uma forma maravilhosa eles não sabem nós somos o balde de instrução que a gente passa o barril de instrução para eles tem que ter limites quem ama limita com carinho mas quem ama limita não existe libero geral ah meu filho pode chegar a hora que em casa que ele quiser talvez antigamente era às dez pode ser que agora é às onze meia noite cada casa é diferente mas algum limite tem que ter algum limite de compras tem que ter algum limite de horários tem que ter algum limite de educação tem que ter não existe uma casa libero geral isso não é amar os filhos porque se a gente se comportar de verdade como pais porque para que haja um respeitar o pai a mãe tem que ter pai e mãe em cima de criança porque se é todo mundo igual não existe que buda e com essa história nós finalizamos a história se passa com raf na yeshiva na yeshiva quase que na yeshiva já indo embora da yeshiva raf foi expulso de uma yeshiva e de uma segunda yeshiva e falaram agora a história dizia que ele melhorou foi aceito numa terceira escola quando ele chega na nova escola ele é bonzinho e fala uau milagres acontecem mas obviamente que a alegria de pobre como dizem no mundo aí dura pouco o milagre é por tempo limitado e duas, três semanas depois que a ave entra na escola na terceira escola ele já mostra as caras no português bem claro o professor dele o raf da classe dele da quita dele descobriu que a ave tem 14 irmãos talvez uma atenção um pouco menor em casa assim a história é assim a história verdadeira é assim que aconteceu é assim que a gente vai contar ela obviamente o professor fica na dúvida se consulta com pessoas mais capazes do que ele nesse field e vai aprender como lidar com a ave etc e tal e escreve pra raf melhor dizendo não ave raf escreve pra ele olha aqui tá meu telefone quando você precisar me liga e ele tenta seguindo orientações como a gente falou da psicologia positiva procurar elogios e cada vez que ele viu um elogio ele escrevia pro aluno deixava o bilhetinho na carteira dele parabéns que hoje você fez assim parabéns por essa melhora cada pequena melhora era feito um big fuzz disso daqui uma coisa gigante e o professor levou ele o raf levava ele de vez em quando pra andar de bicicleta comer uma pizza jogar boliche e esse menino passou do elementar do fundamental pro elementar saiu da escola e óbvio que o raf acabou perdendo o contato que a vida segue outros alunos vêm e o raf continuou trabalhando lá anos depois na porta daquele raf ele escuta alguém tocar a campainha e bater a porta entra uma pessoa direto já dá um abraço nele e fala pra ele mais alto dá um beijo o raf obrigado e fala olha habibi eu acho que você deve estar se confundindo eu nem sei quem você é aí esse menino fala minha filha ficou noiva e dá um abraço de novo no raf aí o raf fala pra ele chú noiva noiva do que eu quero compartilhar tua alegria mas eu nem sei quem você é desculpa disse esse senhor que era pai da menina pro raf olha você não me conhece mas eu te conheço muito bem eu sou aquele aluno raf que você me ajudou há muito tempo atrás talvez você mal está lembrado eu queria te contar uma coisa e com isso nós terminamos eu estou hoje aqui com essa minha esposa casando a minha filha graças a você porque se não fosse o seu carinho o seu exemplo a sua fila e a sua atenção eu nunca estaria aqui então de fato você mesmo sem me conhecer acaba sendo sem lembrar muito bem de mim quer dizer me conhecendo mas lembrando talvez não tão bem de mim acaba sendo o avô dessa menina e merece de verdade o maior mazartov do mundo que a gente possa ter o zehut de ensinar os nossos filhos da melhor forma possível e ver frutas magníficas do jeito que eles são e o esplendor à luz que eles têm para dar para o mundo muito boa noite Música 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 Música